A gente tava conversando sábado aqui, aquele dia que eu vim falar contigo pela manhã É... A cruz é o erro, né? Assim, porque tava tudo quietinho, a história tá andando como deveria andar A religião tem que dar nisso mesmo Não tem nada de errado a religião estar dando no que está dando Mas aí aparece uma cruz do caminho, rapaz É, no meu caminho é uma cruz A cruz no meio do caminho É uma cruz no meu caminho E ela vira contradição, né? Aí ela expõe, né? Aí dana Aí dana tudo Aí não dá mais, não dá mais pra não escolher Não dá mais pra não decidir É divide mesmo De que lado você tá... É espada É fogo É um batismo que queima e que arde É a potaça dos lavandeiros É a referência ante a qual toda a consciência vai ter que se manifestar Eu sou do amor ou eu sou da indiferença homicida? Porque a cruz é a salvação pelo amor, pela solidariedade É a vida que opta pelo amor solidário É a vida da cruz É a vida na cruz É a vida em Deus Fora disso É a existência que diz Salva-te a ti mesmo e a nós também É o imediato É o imediato É já aqui e agora Só interessa isto Qualquer outra coisa Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Ah, por favor Vamos deixar isso pra depois, né? E o interessante é que a importância do salva-te a ti mesmo É Está no... e a nós também E a nós também é salva-te a ti mesmo Só pra gente poder escapar, né? É, não é o a ti mesmo que me preocupa É Deus a meu serviço Sai daí e arranca a gente daqui Porque se fosse salva-te a ti mesmo só Não era alguma coisa, mas é... Já tinha um altruísmo, né? É, é Mas a nós também é pula daí que se você conseguir a gente consegue Aí o outro me escapa dessa por nossa causa Aí o outro fala assim Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença Nós na verdade com justiça Porque estamos pagando o que os nossos atos merecem Mas este nenhum mal fez E acrescentou Jesus Lembra-te de mim quando vieres no teu reino Ao que Jesus lhe disse Hoje mesmo Tu estarás comigo no paraíso O lembra, pastor, de mim? O cara que está falando Eu não posso ir É Não dá pra mim esse negócio Esse céu Eu não sou digno Mas lembra Cruz não Eu quero é pular fora da cruz Mas Jesus está dizendo Não é me salva da cruz É me salva pra cruz É que eu escolho De que lado da vida eu sou Vem me ver TV O canal é você É que eu sou